MÚSICA Conceitado, nós vem concentrado Achichado, nós tá achichado No lombado, eu tô muito lombado Já fui meio do 3 pra 1 Tô montado no R1 Na garupa, Lorena, empinando Empinando, os parça Desse jeito, nós bagaça Pega o xandom e coloca na taça Hoje a noite estrala É que nós tamo de evoco Hoje os muleque é foda Os muleque é forte Tá ligado, que incomoda No brilho da corda Ela viu uma luz aluzente Perguntou se era de ouro Eu respondi, diamante, rubi no pingente Vai se jogar, mel Porque aqui nós paga a vista Tô crê que o tubirista Rebola em cima da minha Vai se jogar, verá que os muleque é preparado É o lom e o garial E o bonde é do plaquê guardado Plaquê guardado Nós tá com os plaquês guardado Nós joga de ser, nós monta o aranha Chama as novinha transeiros aliados O plaquê guardado Nós tá com os plaquês guardado Barretada na parede Varas de feixe, varas de galo O plaquê guardado Nós tá com os plaquês guardado Nós joga de ser, nós monta o aranha Chama as novinha transeiros aliados O plaquê guardado Nós tá com os plaquês guardado Nós tem a coerção da Johnny Walker e os caralho E aí, quem é de pé? Tu tá com a metralhadora, meu parceiro? Um tira atrás do outro Consequência de papo Porque nós veio do nada e de testa Lançou um sonata Blindado é o abalo Piranório é o estralo E no morro só tem bandido E os MC a doado Inconceituado Bolado de bode bolado Concentrado nós deconcentrado Tá fichado, nós tá fichado Tô bolado e eu tô muito ombrado Eu já fomei do três pra um Tô montado nenhum Na garupa A morena empinando Empinando Os plaça Desse jeito nós bagaça Nós pega o xandão e coloca na toça Que hoje a noite estrala É que nós tamo de evoco Pois os moleque é fonte Os moleque é foda Tá ligado o que incomoda O brilho da corda Ela viu uma luz ilusente Ela perguntou Senhor, eu falei que é diamante Rubi no pingente Vai se jogar mesmo Porque aqui nós paga a vista Tô clica Tô bilis Rebola em cima da minha Pada Desse jeito meu Os moleque é preparado É o long e o raria E o bonde é do plaquê guardado Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado E nós pega de cem Monto o arém Só mais novinha Soltelhos aliado Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado Marretada na parede Falha de peixe Falha de galo Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado O que nós pega de cenas Monto o arém Nós chamas novinha Soltelhos aliado Plaquê guardado Nós tá com os plaquê guardado Nós tem a poesão da Johnny Walker E os caralho E aí, ESP Tá com o metralhador, meu parceiro É um tiro atrás do outro Só sequência de pra bum